e saímos agora da BR e a gente tá entrando né já entramos aqui na estrada que vai até a localidadezinha final né que é a Olá pessoal César Teles viagem um esse é o nome do canal então a gente veio numa localidade e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, a gente chegou aqui na localidade de Lagoa das Pedras, né? Que fica aqui, próximo, lá o Pajé, onde a gente foi, né? Lá na... como é o nome lá o negócio da... Olho d'água do Pajé Olho d'água do Pajé, é isso aí Então tá aí pessoal, ó A gente veio nessa localidadezinha aqui E a gente tá indo agora É, já falamos lá com o senhor, né? O proprietário aqui da terra E a gente vai agora procurar as letras rupestres, né? É um lugar bem rico É, no sentido da natureza, né? É um lugar assim, bem histórico Que... que fica aqui nesse sertão, né? Localidade aqui E a gente vai lá procurar essas pedras, né? Letras rupestres Então, já que a gente não foi autorizado, né? Entrar lá na... Olho d'água do Pajé A gente tá indo A... a busca dessas pedras, né? Com letras rupestres Fica na pedra E é isso aí É um lugar também muito interessante Lugar muito legal Lugar histórico E a gente tá indo, né? A gente tá indo pra lá Verifique aí pessoal, o vídeo Até o final Beleza? Tá aí o nosso amigo aí, né? Que é o... Bora de carona E aí, meu irmão? Vamos lá passar, né? Show É isso aí Bora passar essas pedras, né? Pois é Não autorizaram a gente entrar lá Mas... Vamos aqui pra outro lugar também Muito interessante Que eu também mostro, né? Você vê aqui, pedra Ó Aqui tem um lajeiro, né? Você vê que tem uns lajeiros aqui, ó Legal, viu? Então vamos aí prosseguindo, pessoal Nossa, isso aqui no inverno deve estar tudo cheio Vamos lá mostrar as letras rupestres pra vocês Beleza? Vamos subindo aqui Veja o vídeo aí Até o final pra que vocês Venham ver aí as... As belezas, né? Em meio da natureza Tem muito veio de pedra aqui É maravilha aqui E são até pequenos tanques É na pedra também, né? Que a gente tem aqui, né? Aqui habitou os povos indígenas No passado E a gente tá indo lá, né? A procura dessa pedra Então, meu povo A gente tá perdido aqui no meio do mato Procurando essas letras rupestres E até agora ninguém encontrou não, viu? É, a gente não encontrou Faz um tempinho que a gente tá no meio do mato A gente não encontrou Muita mutuca, né? As mutucas aqui tão detonando a gente, né? É, estamos até cansados O sol também já tá bem quente Apesar que o tempo tá indo um pouco nublado Mas tá quente E a gente tá procurando essas pedras ainda Estamos perdidos Pra vocês verem que não é fácil É... Esses lugares que a gente vai Que a gente não conhece, né? A gente veio pela primeira vez E a gente tá procurando essas letras rupestres, né? Mas vamos lá, vamos procurar, né? Viemos atrás de uma coisa que foi Que foi lá o olho d'água do pajé, né? E lá a gente não teve autorização pra entrar Porque tem que ser agendado É... Deveria, como eu falei Ter pelo menos liberado pra gente filmar, né? Pra mostrar pra vocês Porque é um ponto turístico Como eu tinha falado Lá é um ponto público E eu não sei como é que é público E não posso entrar ninguém assim É... fechado, né? Achei muito... Fiquei muito decepcionado por isso aí Mas... A gente tá... Vem aqui pra mostrar, né? Essa outra parte a gente tem que encontrar, né? A gente tem que encontrar Pra não voltar de mãos abanando, né? Que a gente não tem culpa Mas é isso aí Vamos lá, pessoal Então eu vim até essa parte Aqui dessas pedras Que eu achei muito interessante Ali eu já achei legal Os meninos vêm de lá Nós estávamos ali em cima, né? Em cima aqui dessa pedra A gente desceu aqui Aí o rapaz aqui, o guia Ele estava aqui mostrando a gente Essas pedras O quanto elas são bonitas Olha só que maravilha Essas pedras É... São diferenciadas, né? Ó Essas pedras são muito bonitas mesmo Olha só Que legal, pessoal Vou ver aqui outras Tem uns espinhos aqui Olha aí Que maravilha É bem diferenciada Achei legal E agora eu vou mostrar Essa outra parte Aqui que é um lajeiro muito grande Olha só Olha só que legal aqui, ó Olha o imenso desse lajeiro Você vê aqui também Tem uns tanques, né? Tanques da natureza Né? Ó Aí é os tanques, ó Da natureza Gigante, ó Tá ali o nosso amigo ali, ó Tá com a gente, Tomé E olha só que maravilha aí, ó Reservatório gigantesco, né? Aqui, pessoal, é... A gente está num sertão, né? Um lajeiro muito grande Esse lugar aqui Tem letras rupestres Tem tanques naturais, né? A gente vai subir aqui Que é as lagoas Aqui o rapaz disse Que aqui vem gente De vários lugares do mundo aí Americanos Olha só Vou ficar um pouquinho ali Pra vocês terem a noção Pra vocês terem um pouquinho De noção aqui Do lugar que a gente está Como é imenso Muito grande Né? Muito grande Aí, ó Então, tá mostrando pra vocês É muita laja É... Quanto mais a gente anda Mais encontra coisas legais No nosso Ceará, né? Aqui habitaram Tribos de índios, né? É... No passado É... Vamos mostrar lugares Que até os índios Trabalharam Na barragem Pronto Aí os meninos aí Estão falando sobre a lagoa Aí, isso Nós vamos agora lá na lagoa Onde os índios fizeram a parede Não foi? Onde eles ferram a parede Lá que está lá, ó Pois pronto Tá aí o nosso amigo aí Beleza O nosso amigo aí Da região aqui, né? É quem está nos mostrando aqui Que ele é o... Está sendo nosso guia Nosso guia, né? Está nos guiando Olha só Que maravilha aqui, ó Coisa da natureza É, coisa da natureza Aí, ó Está vindo aí, ó Também estão vindo aí Você vê como é imenso A localidade que a gente está Lageiros muito grande E aqui com a água da chuva Tem a lagoinha do casal? Oi? Aqui tem a lagoa do casal, aí Pronto Ele disse que tem a lagoa do casal Vamos dar uma olhadinha nessa daqui primeiro Ah, é aqui Eu pensei que era do outro lado Pronto Ele disse que aqui é a lagoa do casal Pronto Estamos aqui na rota Então vamos ver Olha aí, ó Diz que aqui é a lagoazinha do casal Então quer dizer que aqui é onde os índios namoravam, né? Aí, ó Diz que o casal namorava aqui dentro, ó Os índios Aí, ó Segundo aqui o nosso amigo aqui, né? É, ó Os mais velhos contam, né? Lagoa do casal Né? Os mais velhos contam que aqui os índios O casal que... É que namorava aqui Pronto Aí, ó Pois é É, é os tanques, né? Aqui é os tanques É os tanques natural na pedra Que os índios namoravam Tá aí, pessoal Eu não sabia dessa Ó Aí, aqui é a lagoinha dos cavalos É, pra lavar os cavalos, né? Tá aí, ó Que coisa linda aí, ó Muita coisa legal Muita pedra Certo Certo E vamos aqui na outra parte aqui Pra nós ver Rapaz, você falou que Coisa legal eu ia ver Era a partir daquela hora, né? Realmente é verdade Aqui é coisa linda Incrível Você vê uma lagoa dessa aqui Ela nunca secou Por isso que aqui é tão... Aqui é a fundura dela aqui Ela dá mais ou menos Uns 4 metros de fundura É, né? E é porque ela tá aterrada Ela dá 4 metros de fundura Deixa o jeito que tá aqui Olha aí, pessoal Aqui dá 4 metros de fundura Aqui é o nível da água Quando ela tá sangrando Certo Olha, pra vocês verem, ó Lá é o nível da água, ó Quando tá cheio, né? Aquela marcazinha listrada Tá aqui Então, segundo aqui também Aqui é onde tem Algumas letras rupestres, né? Pronto A gente vai dar uma olhadazinha Tem duas letras urinárias A gente vai olhar lá Certo Ele tá, segundo ele aqui O rapaz O guia Ele tá falando que Tem mais Tem umas duas letras Tem uns detalhes lá Umas letras rupestres lá, né? A gente vai ver de que forma são Que elas são em formato de desenho, né? Não é nem letra É formato em desenho É desenho os indicador, né? Olha aí Essa é a lagoa Tem uma parede aqui E é coisa incrível Eu vou dar um giro aqui 360 graus Pra vocês verem Que coisa maravilhosa Nós estamos em meio mesmo Da natureza Ó, nós estamos em meio da natureza Ó só Certo Aquelas lá Dá pra nós ir, né? É bom que tem uma visão boa, né? De lá Ó só Que coisa linda, pessoal Tá Onde foi que o índio fez aqui? Foi essas pedras? Essa parede aqui, ó Pronto Ele disse que essa parede aqui Foi feita pelos Pelos índios Pelos índios, né? Mostrando aqui Essas coisinhas aqui Que já foi remontadas, né? Certo Tá aqui, pessoal Tô mostrando aqui vocês É porque se misturou Coisa da Do passado, né? Exatamente Aí se misturou Com as coisas mais novas De hoje em dia Aí gera essas coisas, né? Daí essa parede Segundo ele aqui Foi feito pelos índios Ó só onde a gente tá Que maravilha Tinha? Pois me mostra aí Olha aí Coisa maravilhosa Ele falou que aqui Tinha um pé do índio Mas essa marca A marcazinha do pé Do pé Depois vamos encontrar Essa marca aí pra ver Ninguém não encontra mais nada Encontra não, né? Eu sei de que é o tempo É, legal, viu? Pois é, pessoal Aqui é a parede do açude Da lagoa, né? É em cima dos tanques Essa lagoa natural É, o rapaz aqui Falou que tá aqui Esse aqui é um símbolo, né? Foi feito pelos índios É na época que eles fizeram Essa parede aqui, né? De pedra Segundo aqui o rapaz, né? Tá aqui, ó Tem um negócio brilhando aqui Parece até Corra de ouro Aqui, ó Negócio brilhoso aqui, ó Aqui, ó Pois é, tá aqui um símbolo Ó, não sei o que significa Que foi os índios, né? Ó, isso aqui já foi Foi o pessoal que Fizeram mesmo Isso aqui, mas Quando ela come Do índio Que eles fizeram mesmo Não tinha isso aqui, não Pronto, pessoal Só a parede mesmo Segurava a água Pronto Eles fizeram aqui Como ele falou Quando foi os índios Eles fizeram Só essas partes Mesmo aqui De pedra, né? Ah, só fizeram Aí depois Os mais novos As pessoas Aqui da região, né? Fizeram aqui O restante aí Da parede, né? Vou virar aqui Mais uma vez Eles estão ali Ó Estão ali Então vamos lá Vamos prosseguir aqui O vídeo, né? Mostrar mais Então, pessoal Acabamos de chegar É... No segundo lugar Onde tem as letras, né? É... Você vê Como o lugar aqui É... Morou bastante índios É... Na pré-histórica, né? Porque... É... O segundo lugar Que a gente encontra Porque o lugar aqui Ele é imenso Ele é muito grande Né? É um lugar gigantesco E... Eu vou mostrar vocês aqui O segundo lugar, né? Segundo as letras rupestres Vamos lá, né? Vou virar aqui Eu vou... Vou mostrar vocês aqui Que paredão grande Ó Que paredão gigantesco Ó lá O rapaz tá lá Pra você ver como ele É tão grande ele Que ele fica pequeno lá O meu do mato Vamos lá, né? A gente vai Dar entrando aqui Pra mostrar Essas outras Letras rupestres Agora Nós estamos numa área É só que eu acho Mais bonito Que as de baixo É, né? Tem muita, né? Então, pessoal Eu vou baixar aqui Pra mostrar vocês Ó Primeira Na minha mente Parece que são desenhos De duas pessoas É, são desenhos Que eles faziam antigamente, né? Aí, pessoal Ó Letras rupestres Mostra Olha só Que maravilha, né? Que não larga Quantos anos Não faz essas letras rupestres aqui, né? Eu gostei demais Tá aqui outra, ó O bizarrô da minha mulher Quando morou aqui Já tinha Já existia Era, né? O bizarrô dela Não, isso aqui faz muitos anos, né? Da época do Da pré-histórica Dos índios Exatamente Dos índios antepassados Tem mais pra lá, não, né? Tem não Pronto Pois pronto, pessoal Tá aqui Aqui eu já mostrei pra vocês São várias, né? Aqui, ó São várias letras rupestres Então, tá aí São letras muito antigas Tá aqui Essa foi a primeira que eu mostrei E tá aí, ó O paredão todo, ó Mostrar aqui Todo o paredão Dessas letras Você vê que legal, né? Ó É uma maravilha E é um grande prazer Mostrar isso aí Pra vocês Essas são as vedas, pessoal Então, pessoal A gente veio Noutra localidade, né? Assim como eu tinha falado É Pra vocês E essa localidade aqui Tem muita pedra E cada vez lugares Mais legal, né? Aqui pra mostrar Pra mostrar a vocês É Eu vou virar aqui O rapaz já tá ali em cima É o guia, né? Que trouxe a gente Ele tá nos guiando, né? Ainda bem que a gente encontrou Eles estão ali em cima Tá aí o amigo Tomé, né? Tá aí os meninos Ó, ponto É ponto turístico São três pontos Que tem nessa localidade Aqui na Lagoa das Pedras, né? Tá aí, ó Tá mostrando a gente Que a gente nem sabia Que tinha esses lugares aqui Que tinha esses lugares aqui Nós encontremos aqui mesmo Por acaso, né? A gente não sabia Eu vou dar aqui Um giro aqui, né? Um giro aqui pra vocês verem Tem um gado aqui São muito roxo Pedras rochosas, né? E a gente tenta mostrar o melhor, né? Sempre o melhor Pois é isso aí Vamos lá A gente vai subir lá, né? Pra dar uma olhada Vamos aí com a gente Então, pessoal A gente tá subindo aqui agora Pra você ver como é alto É, aí, ó É difícil pra subir aqui, viu? Ó Vem pegando aqui de baixo Ó, o menino subindo aí Que não é fácil, não Ó Pra subir aqui é difícil Mas estamos subindo Já que a gente chega até lá em cima Ah, os meninos estão subindo aí, ó Aí, pra você ver Pessoal, que o negócio aqui não Não brinca, né? O colega tá lá em cima já, ó Ó O colega tá bem aqui, ó Os meninos estão subindo aí agora E por último eu, né? Por último vai ser eu aqui Que maravilha, né? Agora vai ser eu Então, pessoal É Estamos aqui Subimos No pico da pedra Onde eu mostrei vocês lá de baixo Muito cansado Mas que Excelente Que legal esse lugar que a gente tá, né? Eu vou dar aqui um 360 graus É Pra mostrar vocês Olha só que maravilha O lugar que nós estamos Ó Tô com meus amigos aqui em cima, né? E aí, Tomé? O que você tá achando aí, meu irmão? É uma maravilha, cara Não tá bom? Difícil subir aqui Mas quando nós subimos aqui, ó Valeu a pena É demais, né? É demais, cara, ó Pronto Todo canto você vai, ó É coisa linda, né? Da natureza Pode dar um 360 graus aqui Que é show Pronto Tá aqui o menino E aqui com o meu teu nome Que eu esqueço É o Wagner Aí, ó Wagner Tá primeiro, não tá, não? É doido, é Aí, ó Coisa incrível Coisa incrível Ele não é acostumado, não Fazer isso 360 graus aqui, ó Nós estamos num lugar bem alto mesmo, né? Tô virando aqui Mais alto Mais alto É Ali embaixo Deixa eu virar aqui Pronto Pronto, tá aqui, ó Tá aqui a minha parceira Lídia, né? Ela não subiu porque É muito Ingrid, né? É muito alto E ela não vai arriscar muito, não Né? Que ela não tem muito costume Mas Tá aí, ó Mostrando aqui a pedra Coisa mesmo incrível Nunca Aqui dá pra pegar a parede da Da barragem lá Também da lagoa Beleza Urubu Pronto, nós viemos dali, não foi? Foi, nós viemos lá da lagoa Lá está a parede da lagoa Pessoal, tá lá A parede da lagoa aqui, ó Nós viemos de lá Pra você ver o tanto que a gente anda, né? E... Viemos aqui Beleza, nós viemos por aqui Aí a outra Onde era que nós fomos primeiro? Lá na pedra letreira É aquela lá? É aquela lá Por cima da madeira Pronto Lá, não é essa daqui não? É, a última é de lá A última Pessoal, de onde nós viemos Nós viemos Passamos naquela É Onde nós viemos É bem por aqui, ó Muito longe A outra Na distância Nós estamos andando a pé E aqui, ó É uma serra com bastante pedra Onde a gente está É muita pedra É uma diversidade bem grande De pedras É, por isso que é chamado Lagoa das Pedras, né? Maravilha Vamos lá A gente vai mostrar mais coisa aí pra vocês Então pessoal, é Tô finalizando o vídeo, né? Tô ficando por aqui Nesse lugar incrível Maravilhoso, né? Que é Lagoa das Pedras É, localidadezinha aqui de Sobral E tô nesse lugar aqui Muito legal, né? Que é nessa lagoa Onde habitam aqui os indígenas E é uma lagoa, né? Que pode até tomar banho Aqui é onde os visitantes Vêm de todos os lugares, né? É, pra esse lugar aqui Vêm gente de outros países É, tomar um banho nessa lagoa, né? Onde no passado foi terra indígena, né? E é isso aí ainda Continua, né? É uma terra indígena, né? Que sempre foi E é isso aí 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 E é isso aí